Bom dia, meu nome é Vinícius Camargo, eu queria primeiro louvar aqui esse encontro, a essa diretoria que promoveu esse encontro e todas as articulações de base que estão aqui. Se não fosse esse trabalho de base, a gente não teria esse plenário cheio. A gente está vendo o trabalho e o pessoal querendo participar. Para a gente na democracia é necessária essa participação, essa construção e a gente tem visto essa disposição na nossa categoria. A gente tem sido chamado pela categoria para responder a essas questões, a buscar essas soluções e responder a nossa categoria. Eu entrei na companhia faz 11 anos, trabalhei no RH durante 8 anos. E eu trabalhava no RH, ia na assembleia e votava contra o RH. E via todas as contradições por dentro do RH. Depois que eu consegui me livrar do RH, sem ter mobilismo, mobilismo vem muito depois, vem agora. Como eu não tinha uma visão política mais estruturada, de participação, de integração com o sindicato, com o partido político, eu fiz um blog e fui discutir as questões que eu entendia por dentro, tecnicamente, do RH. E comecei a publicar isso e ter resposta da nossa categoria. Tinha texto meu que estava rodando pela companhia toda. Eu fiz um texto, por exemplo, quanto à questão do mobilismo, que me ligaram do Brasil todo. A nossa categoria está precisando de respostas. E respostas que a gente vai dar. E vai dar por nossa participação e integração no sindicato. No partido político, no grupo de base, no que for. Mas a gente tem que participar e chegar aqui. E eu louvo essa construção que a gente tem feito aqui. E a gente tem que fazer com que a luta que está se dando de organização na base da categoria fique representada na nossa chave. Tá certo? Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado.